O Modelo de Apoio à Mobilidade, desenhada pelo Governo Regional para apoiar os estudantes da Madeira, que frequentam o ensino superior no continente, já beneficiou 3.731 estudantes desde que foi implementado no ano passado. O Programa Estudante Insular, que funciona nas agências de viagem, tem como objetivo garantir 4 viagens de ida e volta dos estudantes madeirenses no continente, pagando apenas os 65 euros. O tema foi apresentado no Parlamento esta manhã pelo deputado do PSD, Bruno Melém, que realçou os números desta medida social. A criação do Programa Insular, que permite aos jovens terem 8 trajetos durante o ano eleitivo, pagando apenas os 65 euros, tidos como valor referencial, é um programa de sucesso levado a cabo por este Governo Regional. Um programa que permite estreitar laços, dirimir barreiras e garantir que numa quadra festiva todos têm a dignidade de estar perto dos seus, independentemente da sua condição social. Um partido que se orgulha de um legado de igualdade de oportunidades. É um partido que, obrigatoriamente, tem que se orgulhar deste tipo de medidas. Desde que esta medida começou a vigorar, foram submetidos cerca 17 mil processos, tendo uma média mensal de 1.256 pedidos por mês, ou seja, 42 pedidos por dia, sejam eles em dias úteis ou em dias de fim de semana. Ou seja, o Governo Regional da Madeira facilita que, em média, 42 jovens por dia tenham um horizonte de esperança e um sentimento de pertença a cada viagem. Um sentimento de alguém que sabe que é recebido em casa pelos seus. Isto é a maior imagem de política social e da maior política que é estar e ir ao encontro das pessoas. Esta medida já beneficiou 3.731 estudantes e continua a beneficiar direto e indiretamente todos os estudantes do ensino superior que estão fora da região. O balanço positivo desta decisão do Governo Regional, dirigida aos estudantes do ensino superior no continente. Uma medida que só ainda não foi ampliada a todos os residentes na Madeira por culpa do PS, conforme acusa o deputado do PSD, Carlos Rodrigues. Este Governo do Partido Socialista tudo tem feito para não resolver esta questão. Manda fazer estudos, passa as culpas de uma instituição para outra instituição, tem vota contra na Assembleia da República, quando isto acontece e o projeto é aprovado, promove o congelamento premeditado dos diplomas nas gavetas da Assembleia e depois manda fazer parceiros completamente desnecessários, tudo para atrasar este processo. Basicamente o que o Governo do Partido Socialista da República quer fazer é tentar vencer a Madeira pelo cansaço. Mas esta artimanha do Sr. Primeiro-Ministro e do Governo do Subpartido Socialista para atrasar a solução deste problema. Acusações do PS repetidas pelos deputados da bancada do PSD, no caso por Carlos Rodrigues do Partido Social-Democrata, num debate onde se discutiram outros assuntos. O PSD retomou uma proposta de lei que ficou na gaveta na Assembleia da República e na anterior legislatura. Trata-se da eliminação da tributação do IRS sobre as compensações e subsídios oferidos pelos bombeiros. Cláudia Bestrela apresentou os objetivos. A eliminação da tributação de 10% em 7 de IRS aos bombeiros sobre todas as compensações e subsídios oferidos no âmbito da prestação do serviço voluntário, repondo uma injustiça que foi implementada no Orçamento de Estado de 2017, que repus esta tributação de 10% a estes profissionais, quando a subestação do serviço voluntário excede as 200 horas. Uma medida considerada justa por todos, contudo, assistiu-se a uma troca de acusações entre vários partidos em causa do facto da medida criada pelo Governo do PSD e do CDSPP ter sido retirada pelo Governo Socialista em 2017, criticou Lopes da Fonseca, do CDS. Houve alguém que não concordou com esta medida de isenção aos bombeiros e, em 2017, retirou este benefício em Código de IRS e repôs uma injustiça. A acusação indignou a bancada socialista. A primeira reação veio de Miguel Iglesias. Eu percebo que há aqui uma cartilha que Vossas Excelências têm de vir constantemente repetir, como vimos no período antes da ordem do dia, é constantemente as mesmas frases, as mesmas declarações, as mesmas incoerências. Mas julgo que isto é uma questão, como bem disse, merece alguma, digamos, unanimidade no apoio às nossas corporações bombeiros e deixarmos declarações populistas, demagógicas e sem sentido. Jaime Filipe Ramos juntou-se à discussão com outra acusação à bancada socialista. Eu percebo que há aqui uma cartilha que Vossas Excelências têm de vir constantemente repetir, como vimos no período antes da ordem do dia, é constantemente as mesmas frases, as mesmas declarações, as mesmas incoerências. Mas julgo que isto é uma questão, como bem disse, merece alguma, digamos, unanimidade no apoio às nossas corporações bombeiros e deixarmos declarações populistas, demagógicas e sem sentido. Novamente da bancada do PS foi Jacinto Serrão quem se levantou, desta vez, para o contra-ataque. Quem tem pilhados de vidro não atira pedradas. O Sr. Deputado Lopes da Fonseca e o Sr. Deputado Jaime Filipe Ramos, já que tanto evocam o sacrosanto governo do PSD-CDS na República, de pau-portas e de passos-coelho, então seria bom que deram, de facto, com uma mão, mas tiraram com a outra. Os Srs. Deputados realmente deram este benefício fiscal aos bombeiros voluntários, que têm família, que são contribuintes como qualquer outro português, mas depois introduziram uma austeridade atroz sobre todos os contribuintes e as famílias, onde os bombeiros também fazem parte desse lote de contribuintes. Lopes da Fonseca insistiu acusando o Piense pela retirada do benefício fiscal aos bombeiros em 2017 e levou esta resposta de Miguel Iglesias. O Sr. Deputado Lopes da Fonseca está um pouco como um peixe fora d'água. Eu entendo que ainda não se adaptou a estes novos tempos do amor entre os dois partidos e faça aqui um esforço sobre-humano para tentar elogiar os governos do PSD contra os governos socialistas. Mas, factos, são factos. E aquilo que eu enunciei relativamente ao diploma, ao decreto-lei que foi aprovado este ano, estamos a falar deste ano, 2019, de apoio aos bombeiros voluntários do país, são factos, são verdades e tudo aquilo que a V. Exª disse não faz qualquer sentido. Sr. Deputado Miguel Iglesias, o amor anda no ar. A relação de amor-ódio alargou-se à bancada do JPP. Rafael Nunes lembrou que o PSD nem sempre esteve ao lado dos bombeiros e deu o exemplo do que se passou na Câmara Municipal de Santa Cruz. Quando o município de Santa Cruz decide criar uma medida que visa dar melhores condições aos nossos soldados da paz e que reconhece o papel imprescindível dos bombeiros municipais, em especial na vertente operacional de socorro às populações, uma medida que mereceu o voto contra e que foi criticada pelo PSD Madeira, quando a mesma pretende aumentar, apoiar as atividades das referidas associações e respectivas corporações, bem como o Serviço de Proteção Civil Municipal, a bem das populações. Carlos Rodrigues, do PSD, criticou as prioridades do Executivo de Santa Cruz, obtendo a reação imediata de Rafael Nunes. Quantos equipamentos de proteção e segurança permitiriam ser adquiridos? Por exemplo, a Câmara Municipal de Santa Cruz, em vez de gastar 80 milheiros num carro do seu Presidente, um carro, a viatura neste momento do Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, é uma viatura cujo o valor comercial ultrapassa os 80 milheiros. Com 80 milheiros, quantos equipamentos de proteção e segurança poderiam ter sido comprados para os bombeiros de Santa Cruz? Deixaram os quartéis da forma como deixaram, sem equipamentos de segurança, sem qualquer tipo de viabilidade em termos de proteção das populações. A Vossa Excelência sabe perfeitamente quem foi que deixou isto, e escudo dizer que deixaram isto e deixaram também uma dívida de 52 milhões de euros para pagar. Mas, eu já respondendo à sua questão, acho que os seus valores estão um bocadinho diferentes, acho que os valores que realmente têm, eu acho que os valores são diferentes, mas, tal como eu não sou deputado municipal, Vossa Excelência também não é, e deveria questionar ao seu deputado municipal quanto é que custou e quanto é que está em orçamento, o orçamento real da viatura que Vossa Excelência diz que é luxuosa. Não é o range rover, não, não é, isso é do Presidente do Governo Regional, isso é excessivamente caro, concordo plenamente. Troca de acusações à parte, o projeto de lei apresentado pelo PSD à Assembleia da República para a eliminação de 10% da tributação do IRS sobre as compensações e subsídios oferidos pelos bombeiros vai beneficiar 600 elementos afetos às cooperações dos voluntários. Em debate esteve também uma iniciativa legislativa do PS que visa a criação de um portal para a consulta pública de iniciativas legislativas empreitadas acima dos 10 milhões de euros. A ideia é transpor a democracia participativa que já existe no poder local à democracia legislativa da Assembleia. E no debate desta manhã o PCP levou ao plenário um voto de protesto pelo que considera ser a inércia da RTP Madeira em resolver a situação dos trabalhadores precários. Ricardo Lomo, o deputado do Partido Comunista, fala de uma discriminação porque foram resolvidas as situações de 130 trabalhadores em situação idêntica nos centros da RTP de Lisboa, Porto e dos Açores, enquanto os 18 trabalhadores da Madeira que preenchiam os requisitos continuam à espera. A União dos Sindicatos considera que o aumento do salário mínimo em 35 euros na região fica aquém de o que os trabalhadores merecem, apesar de reconhecer que o aumento é positivo. Adolfo Freitas da Ousame diz que perante esta subida do ordenado mínimo que resultou de um acordo na concertação social, todos os trabalhadores da região devem ter direito a esse aumento. Foi aprovado o 6.50.88. A União é a favor do aumento do salário mínimo, mas não é a favor da percentagem que foi aprovada, porque achamos que o valor proposto são valores insuficientes. Daí de nós não estarmos de acordo com a proposta em termos de percentagem que foi apresentada pelo Governo. Já agora para dizer que na nossa opinião a questão do aumento salarial, e se é um aumento a partir de Janeiro para todos os trabalhadores que ganham o salário mínimo de 35 euros, aquilo que deveria acontecer era a partir do dia 1 de Janeiro todos os trabalhadores deste país, seja o do setor público ou do setor privado, tinham já garantidos 35 anos de aumento de salário. E depois em termos da negociação coletiva, então íamos discutir os aumentos de cada setor, em cada condição que cada setor tenha, para poder aumentar mais. O dirigente da Ousame contesta o número de trabalhadores que recebem o salário mínimo, considerando que são muito mais do que aqueles que foram tornados públicos recentemente. Este número de 15 mil trabalhadores apenas apranche uma parte dos trabalhadores que estão na chamada zona branca, isto é, não são abrangidos por trabalhadores que têm negociação coletiva. Porque se formos a incluir trabalhadores que têm negociação coletiva e que já são engolidos pelo salário mínimo, provavelmente hoje em dia muitos trabalhadores aqui da Madeira o seu salário já é o salário mínimo e andaremos perto dos 40 mil trabalhadores que serão abrangidos pelo salário mínimo. Portanto, isto é para vermos que a falta de negociação coletiva e do acompanhamento do setor e dos salários, a exemplo do salário mínimo, provavelmente daqui a por alguns anos, na Madeira, 90% dos trabalhadores serão todos regulamentados através do salário mínimo. Adolfo Freitas lembra também a reivindicação dos funcionários do Estado por um aumento de 90 euros por mês em 2020 e que na região, o sindicalista, que na região, diz o sindicalista, o Governo Regional deve acabar com o que entende ser uma discriminação entre o setor público e o setor privado. É comum nós ouvirmos o Presidente do Governo Regional do Danamento do Sul, Dr. Miguel Albuquerque, fazer afirmações e acusações que o Governo da República discrimina a Madeira. O que dizemos e perguntamos ao Sr. Dr. Miguel Albuquerque, então, se ele também não está a discriminar os trabalhadores da Madeira. Tem um subsídio de autoridade para qual ele é patrão, mas depois já não é patrão para os trabalhadores do setor privado, para que também sejam abrangentes pelo subsídio de autoridade. Poderá-se dizer com um valor inglório, com um valor baixo, mas um valor que um direito de igualdade todos os trabalhadores deviam ter aqui na região, que era o subsídio de solidariedade, e acabar com esta discriminação, como o Governo Regional esteve a fazer nos tempos com o subsídio de solidariedade. Propostas dos dirigentes da USAM, da União dos Sindicatos da Madeira, propostas reveladas esta manhã numa conferência de imprensa destinada a apresentar os objetivos reivindicativos da União para 2020. A Capitania do Porto do Funchal emitia um aviso de agitação marítima e de vento forte para a Madeira. O aviso entrou em vigor ao meio-dia e prolonga-se até às 6 horas desta quinta-feira, dia 12 de dezembro. De acordo com as previsões do IPMA, do Instituto Português de Mare da Atmosfera, na costa norte as ondas podem chegar aos 2 metros e na costa sul até aos 3 metros e meio de altura. A Capitania recomenda que os proprietários ou armadores das embarcações que tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo, pelo menos enquanto estiver em vigor, o aviso da agitação marítima forte. A Capitania do Porto do Funchal